Tem gente que mexe com cavalo, mas tem gente também que vive do cavalo. É o caso, por exemplo, do seu Jalmir Alves de Oliveira, do Arajaó, que está aqui do meu lado, e vai contar pra gente como é que ele começou a se envolver com os cavalos. Boa tarde, seu Jalmir. Boa tarde, foi um prazer muito grande falar com você, Marcelo. Eu comecei com cavalo, eu mexo com cavalo a vida toda, a vida toda. Eu, quando nós tínhamos fazenda, papai mexia com gado e eu com cavalo. E meu pai dizia assim, meu filho, cavalo não dá lucro, meu filho, cavalo não tem liquidez. Boi não, se você tiver apertado, você vai lá no açougueiro, ele vem aí e compra, você faz dinheiro. Cavalo não, mas eu toda a vida tinha o paixão pro cavalo. Nunca gostei de mexer com vaca, mexer com boi não. E foi a vida toda e eu comecei a me especializar em cores, pois eu faz 27 anos que eu crio o cavalo Pampa de preto. Como é que foi essa história? O senhor praticamente, o senhor redescobriu o Pampa, que era um cavalo rejeitado, um cavalo que era não muito bem visto pelos patrões. O senhor praticamente trouxe esse cavalo num outro nível, né, seu Jalmir? É, o Pampa era um cavalo discriminado. Quando ele nascia um cavalo na fazenda, uma égua, um cavalo Pampa, o dono dava pro caseiro, dava pro compadre, botava pra puxar carroça, porque não era o padrão. E eu fui sempre apaixonado por cores diferentes. E quando eu comecei a mexer isso em 83, quando eu comprei a minha primeira égua, que eu falo que foi a melhor joia do mundo que eu comprei, porque tudo que eu tenho eu ganhei com ela. E eu passei a mexer, só que eu antigamente, há uns anos atrás, nos anos 80, eu vendia cavalo para consumidor final. Não cavalo. Até tem uma frase que o senhor Zé Osvaldo, o J.O., nós estávamos em Ribeirão em 1964, em 94, e ele botou a mão no meu ombro e disse assim, já, ó, você daqui pra frente quem vai ganhar dinheiro com cavalo é você. Eu falei assim, Zé, falando isso do senhor, o senhor falando isso pra mim, eu só tenho que acreditar. Falei, mas por que isso? Ele falou assim, você vai vender cavalo para consumidor final. E foi aí que aconteceu, nos anos, fim de 90, 2000, aí que eu começamos a destacar, começamos a exportar. Foi o primeiro cavalo que eu mandei para os Estados Unidos em 2004. E aí o Pampa cresceu. E hoje os criadores, pode ver que na pista hoje, se tiver Pampa de preto aí, tem J.O. neles. Agora, senhor Jami, hoje a gente está falando de cifras, essa coisa de ganhar dinheiro, mas a gente sente no senhor assim, esse prazer na criação, essa coisa que vem de dentro. É, veja bem, eu acho que tudo isso, Marcelo, chama-se gostar. A gente, eu falo que eu sou um homem feliz, faço o que gosto, que é o mais difícil viver do que gosta e morar onde eu gosto. Então eu falo, uma família perfeita, vivo daquilo que eu gosto. Eu não sei o que é estresse, eu não sei o que é depressão, eu sei o que é falta de dinheiro. Mas entrou uns tico-tico na mão, acaba tudo isso, você só vai dar risada, você só vai brincar e fazer tudo isso. Isso é o que é diferente que eu sei. E é maravilhoso, olha, nasceu uma ponta antes de ontem. Eu investi um dinheiro grande em umas éguas modernas no ano passado e tal. E porque nós temos que modernizar a topa, mas eu que vivo disso, você tem que acompanhar a evolução, não é mesmo? Você tem que acompanhar aquilo que o mercado te pede. Não adianta você estabilizar, falar, não, minha tropa é esse padrão, não, não é isso. É o nosso cliente que vai determinar a tua tropa. Então, ano passado, eu investi um pouco em égua, lasanha, égua de morfologia diferente, essas coisas. E ontem, antes de ontem, nasceu de uma égua minha que eu comprei, uma filha do desfile, uma potra maravilhosa. Paga a égua, ajuda a pagar despesas, faz tudo isso. Maravilha. Obrigado, Sr. Jamiro, obrigado por esse papo, obrigado por esse carinho que o senhor tem pelos animais, que é uma coisa perceptível, é visível isso. E boa sorte lá na sua criação. Eu acho, Marcelo, se você fizer o que gosta, é a melhor coisa do mundo. Porque veja bem, você não sente cansado, você não sente aborrecido, não sente nada. Porque você faz aquilo que você gosta. Olha esse meio. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui junto com você. Há quanto tempo nós já estamos juntos aí na revista, essas coisas tudo. Por quê? Porque eu sou o homem do cavalo. Se eu não fosse, eu não estaria aqui com você. É isso aí. Sr. Jamiro é um autêntico, apaixonado pelos cavalos. Tem tudo a ver com a gente da revista Horse.